E olha pra quem mora em Presidente Prudente, tem celulares, aparelhos de TV, computadores sem uso e não sabem o destino pra esses equipamentos, podem levar no mutirão do lixo eletrônico. A ação começou hoje aí pelos distritos e segue até amanhã, por isso nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que tá em Presidente Prudente. Nakato, bom dia pra você, explica como que é feita essa ação. Bom dia, Jéssica, bom dia a todos. Essa ação é feita, ou como você disse, começando hoje nos distritos aqui em Presidente Prudente. Vai um caminhão lá passando por esses distritos, recolhendo todos esses materiais eletrônicos, né, que o pessoal não utiliza mais. Amanhã também no Parque do Povo é montada toda uma estrutura ali, pra as pessoas poderem ir até lá e depositarem esses materiais, o lixo eletrônico, né, pra não despejar aí em local irregular de qualquer jeito. Mas, pra falar um pouco mais sobre isso, eu tô aqui com o Secretário de Tecnologia de Presidente Prudente, o Rogério Alessi. Rogério, bom dia pra você. Como é que vai funcionar esse trabalho? Na verdade, o que as pessoas podem levar até os locais hoje nos distritos e amanhã também no Parque do Povo? Bom dia. Bom dia. Esse é o 12º mutirão do lixo eletrônico. Então, todo mundo que tiver um lixo eletrônico em casa, né, celulares antigos, carregadores, computadores, televisores, a gente tem recebido muitos aparelhos, né, monitores, pode levar lá no Parque do Povo amanhã das 8 às 16 horas e também na Jacinta, das 9 às 13 horas, né. E hoje a gente tá percorrendo os distritos pra poder dar oportunidade pra essas pessoas que moram um pouco mais longe da cidade. Agora as pessoas acabam confundindo às vezes também, acabam levando muita coisa e tem coisa também que não pode levar, né. Isso, a gente não recolhe lâmpadas, que por lei devem ser destinadas nos locais onde elas são comercializadas, e também a linha branca, que são os eletrodomésticos grandes, como geladeiras, isso deve ser encaminhado diretamente pro ferro velho. E além disso, quem participa do mutirão acaba ganhando um bônus, aí pode concorrer a prêmios, inclusive. Isso, todo mundo que participar vai receber um cupom, vai concorrer a 10 bicicletas, um tablet, um videogame e um notebook, e as pessoas também vão ganhar um papapilhas. Pra poder ir guardando as pilhas ao longo do ano. Tem muita gente que já ganhou papapilhas nos anos anteriores, eles trazem isso cheio de pilhas, as crianças gostam muito. E a gente vai trocar por um papapilhas novo, pra que as pessoas possam continuar fazendo a coisa certa, destinando o lixo eletrônico junto do mutirão. Agora, secretário, pra onde que é recolhido esse lixo depois? Com o que é destinado esse lixo eletrônico? Isso, a gente tem uma preocupação muito grande com o dia seguinte do mutirão, então são empresas credenciadas, que tem ISO certificação de qualidade. E todo esse material é descaracterizado, é triturado, então, por exemplo, os monitores de televisão, aquela parte plástica, volta como vassoura, como telha, como baldes, né? Então, além da gente fazer a destinação correta, a gente também economiza recurso natural, reutilizando esse material. Tá certo, secretário, obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Bom, vocês viram, né? É importantíssimo dar a destinação correta pra esses materiais, ainda mais nessa semana, né? Semana do meio ambiente. Tem que fazer a coisa certa, aproveitando, então, amanhã, a partir das 8 da manhã, no Parque do Povo, você que tem lixo eletrônico, pode levar até lá. Jéssica. Tá certo, Nacato. Recado passado aí pro pessoal de casa. É o momento certo aí pra gente fazer aquela limpeza em casa que a gente vem prolongando há muito e muito tempo, né, pessoal?